Alunos do SESI da Vila Canaã ficaram entre os melhores do país na etapa nacional de torneio de robótica. Os goianos agora fazem parte da lista brasileira que vai participar de torneios internacionais. Durante a visita à escola, conhecemos o projeto que colocou a equipe SESI Canaã entre os oito times campeões da etapa nacional do torneio de robótica First Lego League. Tudo começa com uma apresentação teatral encenada pelos alunos de sétimo ao nono ano. Quem decora, tira nota. Nota é fundamental. Sou universo tecnológico. Com a ajuda do professor José, eles desenvolveram o ambiente virtual de aprendizagem e tecnologias associadas, avatar, que ajuda pessoas com descalculia, transtorno que compromete a capacidade de efetuar cálculos básicos. Mas a sensação foi a montagem deste robô que deu um show na arena de competição, embalado pela trilha sonora dos alunos. A nossa maior dificuldade foi colocar um robô rígido e que ande em linha reta. Criamos um robô que contém a simetria e nele tem contrapesos, que possibilitam ele virar precisamente. Nós também temos pneus, pneus na roda da frente e não na roda de trás, que assim ele facilita a virada na mesa e executar as missões. Depois da etapa nacional, a Escola Goiana se prepara para representar o Estado fora do país. Agora nós temos que conversar, melhorar o projeto, aquilo que a gente percebeu como falha, porque agora na fase internacional, que será ou na Áustria ou na África do Sul, nós precisamos representar o Brasil e representar bem. Obrigado. Obrigado.